viu, porque ele vive na verdade é bolsonarista apoia Bolsonaro doentemente, veja o que esse cidadão falou sobre esse fake news aí sobre a morte do Lulu tá certo? é, veja aí e outra coisa, vou pedir meus inscritos aí deixe o povo aí falar o que eles quiserem, tá bom pelo amor de Deus, vou pedir mais uma vez, não discuta com essas pessoas que não vale a pena não adianta tá certo meu irmão? não adianta tá certo, por favor e eu vou tentar dar esse exemplo pra vocês aqui também os comentários aqui, é dos meus inscritos tá bom? foi comentário aí, de mentira eu não vou dar, eu não vou dar eu não vou dar aqui moral nenhuma, tá certo? fazer de conta que nem vi, se você fizer um comentário aqui inteligente, a gente pode até ler aqui mais com bra-bra-bra não, vamos começar aí irmão um abraço a todo mundo aí que tá chegando aí, viu? tá certo? veja isso aqui a gente vai por etapas aqui, viu? pra vocês verem aqui olha, eu quero que vocês vejam isso aqui provas do que se faz pronto, esse rapaz aqui do canal Vida Gringa um abraço pra ele, dá o crédito desse vídeo aqui do canal Vida Gringa esse rapaz aqui é bolsonarista entendeu? olha aqui a irmã Rosana é de Bolsonaro olha o que ela tá falando aqui deixa você tá me entendendo esse rapaz aqui é Vida Gringa e algumas pessoas aqui já conhecem olha o que esse rapaz vai falar aqui eu não vou deixar mais muito tempo aí pra não ter problema com direitos autorais vou deixar só a voz dele aí pra vocês entenderem, tá certo? o que ele tá falando e ele apoia Bolsonaro ele vai falar sobre essas provas aí que o Lulu não está entre nós tá bom? ele vai falar viu? ele não é eu não, ele ele que apoia Bolsonaro eu não apoio ninguém eu apoio o evangelho de Cristo viu? tá certo? é e se eu ver injustiça pro lado de Bolsonaro eu sou o primeiro a fazer vídeo aqui também que nem eu fiz aí tá aqui no canal todo mundo viu aqui todo mundo viu aqui, viu? a gente tá aqui pela... ou se sair esse cidadão aqui que é bolsonarista veja só provas do que se fala da morte do Lula e a sósia de 10 dedos dos 10 dedos, né? você tem aí um Lula aparecendo com 10 dedos o que é isso? então hoje nós vamos mostrar as provas pra você muitas coisas estão acontecendo fotos como essa que mostram que o Lula tem máscara que mostram que o Lula estava muito doente a verdade é se você está em qualquer grupo de WhatsApp ou Telegram ou você lê a qualquer notícia nesses últimos dias você se deparou com esse questionamento o que aconteceu com o Lula? aonde está o Lula? o fato é que Lula uma vez sendo declarado vencedor dessa eleição ele desapareceu ninguém ouviu mais falar do Lula fato também é que o Lula fez uma cirurgia e fato que várias pessoas têm apontado que Lula está doente muito doente de acordo com algumas pessoas bom é fato que eles têm apontado essas coisas não é fato que realmente ele esteja ou não doente isso aí é uma questão de cada um fala uma coisa mas não são fatos mas olhando essas fotos olhando os acontecimentos a pergunta é cadê as provas o que realmente aconteceu com o Lula? o Lula está ou não está morto? o Lula tem ou não tem uma sósia? primeiro a gente tem que entender que todo o boato toda a conspiração tudo o que é falado tem um ponto de verdade e usam pontos de verdade que vai crescendo para chegar a sua conclusão então como eu falei para você é fato que Lula desapareceu é fato que Lula esteve no hospital e aí começam a dizer que Lula estava muito doente e aí você já coloca o Lula muito doente com o Lula desaparecendo com o Lula estando no hospital as pessoas começam a questionar eu não sou como essa gentalha do STF que começam a xingar as pessoas quando eles discordam como o Barroso fez xingou as pessoas chamando-os de maluco etc e tal eu tenho minha mãe e minha mãe ela recebe esses tipos de vídeo e ela questiona por que questiona? porque nós estamos em uma situação onde nós temos medo da volta do Lula temos medo de que o Lula faça com o Brasil o que ele fez no passado o crime era altíssimo a corrupção sistemática eles roubaram tudo destruíram o Brasil e por esse medo que nós temos de que esse sujeito volte a cena do crime as pessoas começam buscar esperanças em outros lugares então em qualquer coisa que acontece ela abraça essa esperança nós precisamos ter uma esperança vou mostrar logo aqui que a gente vai mostrar aqui tá certo isso aqui eu tenho que parar o vídeo mesmo pra comentar tá aqui foi hoje ao vivo tá certo foi hoje ao vivo no CCB em Brasília ele deu uma coletiva lá ao vivo hoje tá certo aí se você quiser dizer que é de 2001 1925 você diga que é do dia que você quiser aí viu mas está aí tava ao vivo lá ele falando tá bom se você não acha também que é ele amém Deus lhe abençoe né não aí você o que é que você tem que fazer faz um faz um vídeo provando que não é ele né não né não irmão que eu tô trazendo um vídeo aqui informações aqui não tô dizendo nada tô trazendo aqui pra todo mundo ver tô trazendo aí pra todo mundo ver se você não acredita que é ele você faz um vídeo prova que não é ele não é verdade simples assim né não que nem eu tô fazendo tô provando tô mostrando ele aí vou mostrar a coletiva dele aqui tá certo e vou mostrar o próprio pastor que disse que ele não estava mais entre nós dizendo que era ele aí eu quero ver como é que fica né vamos continuar com o rapaz aqui se a gente se a gente não tem esperança então fica difícil de viver sem esperança então no momento o povo brasileiro essas manifestações esses protestos mostram que o povo ele tá desesperado tá com medo do retorno do bandido e aí tudo que possa acontecer para tirar esse medo ou para que isso não aconteça é mais fácil de acreditar então por exemplo nós temos essa situação olha o que essa pessoa falou aqui nesse áudio eu vou botar aqui para vocês ouvirem olha isso aqui vos trago informes informações da mais alta gravidade relevante por isso está escrito que não há nada em oculto que não haja de ser revelado preparem-se porque os canalhas já deram um jeito de arrancar a vida do sapo barbudo por nove dedos estaremos aí desmascarando essa pudridão e preparem-se que pelos próximos dias tudo será desmascarado por isso estão querendo diplomar esse monstro que já cruzou os portões do inferno e vocês verão a cara do substituto desse animal esta aberração estissózia a máscara que a Rede Globo fez porque vivem de máscaras pelo jeito o molusco parece ter sido substituído e tudo mostra com muita clareza que de fato ele não parece ele foi substituído ou então aconteceu um processo de alta tecnologia da cibernética nele igual a esses filmes de Hollywood que o cara corta o dedo e de repente nasce outro dedo naquele lugar parecendo filme de Vingador do Futuro Arnold Schwarzenegger vindo do futuro alguém corta ali um braço e nasce outro braço no lugar assim a gente verifica vamos colocar aí o vídeo ele arranca da máscara coloca na máscara o sósinho dele porque o Lula já estava com câncer e morreu na Bahia a gente para aqui ele fala por exemplo de alguém colocando e tirando uma máscara por exemplo olha ou seja como se houvesse irmão 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 é tão interessante olha sinceramente você tem que ir como é que pode um sósinho fazer isso aí fazer um vídeo filmando um sósinho disse eu vou fazer um vídeo aqui filmando eu tirando a máscara e vou para o cara postar no quai ô meu irmão pelo amor de Deus em nome de Jesus não faz isso não comigo não não brinca não em nome de Jesus Cristo por isso que eu não discuto com pessoas que dizem não 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 vale a pena não é meu irmão não vale a pena a gente respeita quem acredita então está tudo certo aí o cara vê só o cara é sósinho o cara diz mesmo assim vamos fazer o seguinte eu vou fazer um vídeo com tu para tu filmar aí o sósinho o povo faz o seguinte vamos fazer o sósia agora vamos esquecer botar o sósia com dez dedos o detalhe principal aí as pessoas dizem vamos fazer um sósia com dez dedos é é é é é com dez dedos é meu irmão pelo amor do senhor Jesus Cristo não faça isso não volte para a realidade em nome de Jesus e não sai espalhando essas coisas não vai orar a Cristo meu irmão sei que você não gosta dele que nem milhões de brasileiros não gostam mas não sai fazendo notícia falsa não impossível um sósia estar fazendo isso daí fazendo um vídeo para a pessoa postar no quai meu irmão pelo amor de Deus e aquelas fotos ali lá no canal do pastor Ivan Vale aquelas fotos foram tudo invertida irmão tudo invertida inverteram se eu botar a mão aqui se eu botar invertida passa a ser minha mão direita não ser a minha mão esquerda é tudo assim ai pai do céu que Deus abençoe em nome de Jesus um sósia né aí você tem uma pessoa tirando colocando uma máscara é o que ele está falando aqui nesse momento voltamos ali continuamos vocês verifique que em uma das fotos o sósia com a cara de Lula aparece abraçando a mulher com dez dedos em cada aqui ele fala sobre essa foto aonde ele abraça com os dez dedos você está vendo aqui aqui ó o negócio é que essa foto está invertida entendeu eita tem o dez dedos né é o que ele vem falando e logo em seguida foi feita a foto de aproximação peraí porque não dá pra você ver direito deixa eu tirar aqui pra você ver melhor peraí que eu vou deixa eu tirar isso aqui pra você ver aqui ó supostamente agora dá pra você ver aqui ó dez dedos essa foto está aí né é isso que está sendo questionado vejam a máscara tosca com detalhe no nariz dele a dobra da máscara na parte interna você vê que realmente é uma máscara você verifique novamente o câncer no pescoço dele mas logo ali um dedo apontando você vê que a máscara está descolando e outra coisa a irmã Rosana falando e outra coisa eu vou dizer aqui a mesma coisa comigo com você quantas pessoas aqui não desejam a minha morte quantas pessoas mesmo que te conhecem que desejam a tua morte quer ver você morto irmão infelizmente o evangelho está desse jeito o evangelho está desse jeito esqueceram de Jesus estão seguindo ao homem tudo que Jesus pregou tudo que Jesus ensinou o povo está escondendo acredita mais no pastor do que no homem esqueceram de Jesus amar seu próximo quem é que vai amar? como? dificilmente você vai encontrar agora uma pessoa que ama seu próximo dificilmente a realidade é essa eu vou fazer o que? aí tu acha aí tu acha que eu vou estar no meio de coisas assim eu vou estar e eu vou sair da minha casa para entrar no meio de coisas assim eu procuro amizade e sadia para a minha vida irmão que eu tenho que aprender alguma coisa com ela que eu pare para aprender você está me entendendo? mas as pessoas hoje em dia estão cheias de ódio no coração desejando mal o outro poxa calma meu irmão não é o fim do mundo não não é o fim do mundo não Deus está aí Deus está vivo Deus não morreu não Deus está vivo porque sabe o que? quando você deseja o mal para o próximo vai vir para a tua casa eu vejo homens aqui insultando as pessoas para ir para a rua e estão curtindo a vida de boa pastor aí insultando as pessoas para ir para a rua e ele está tirando férias meu irmão tirando férias meu irmão vão para a rua o povo tem que estar na rua o povo tem que estar na rua e o pastor está tirando férias irmão comendo do bom e do melhor descansando repousando e mandando um povo ir para a rua entendeu? é mandando o povo para a rua e eles estão dentro de casa no ar condicionado a para a rua irmão isso é o direito do brasileiro o direito do povo é o direito do povo ir dentro de casa no ar condicionado no escritório incentivando o povo vá é isso mesmo tem como não Deus abençoe aí tem como não a pele do sósia observe que a mesma máscara se você fizer uma visão muito próxima com a foto antiga do Lula você verificará que a máscara que botaram nele é tosca e os olhos ficam profundos dificultando a visão aí logo em seguida está uma foto do cara que está sendo sósia dele que tem muita eloquência é muito bom na leitura fez isso lá naquela reunião que tiveram que é diferente do falecido sapo barbudo agora vocês vejam aí que dobraram o dedo dele para aparecer publicamente mas de repente não aguentaram segurar a máscara e aparece ele aí com a Rede Globo e outros canais de televisão atrás está aquele pilantra do Aloysio Mercadante então vocês verificam aí diante disso o sapo barbudo acabou virando um camaleão sem volta então morre o nove dedos para nascer o dez dedos o sósia estão repetindo de maneira tosca o que fizeram com o Tancredo Neves estão segurando lá dentro do picolé do congelador o cadáver do molusco nove dedos sapo barbudo estão pressionando para sair imediatamente a diplomação reconhecendo ele como presidente aí no dia seguinte eles vão declarar que ele morreu aí vão arrastar os milhões de vermelhos miseráveis para as ruas e logo em seguida vão ovacionar o homem escolhido da nova ordem mundial o luciferiano Geraldo Alckmin o bruxo satanista e pelo jeito agora a viúva a fabulosa Janja vai dar suas janjadas com nove dedos nunca mais então ela vai ter que Janja agora vai ter que se virar com os dez dedos mesmo né porque o nove dedos já cruzou as fronteiras do inferno o abismo do qual ele nunca deveria ter saído é importante que as pessoas entendam que lá em Apocalipse está dizendo que o inferno vomitaria uma besta chamada Badom mas na verdade é esse sapon aí iria sair então o que acontece pessoal como eu falei para vocês né e repito o povo brasileiro ele está com muito medo ele está com medo do incerto ele está com medo de que o bandido volte a cena do crime e aí ele começa a buscar esperança em tudo que ele consiga agarrar tem um ditado que diz quando uma pessoa está se afogando o jacaré vira tronco ou seja a pessoa quando está desesperada ela tenta agarrar em qualquer coisa então eu tenho que de maneira muito paciente ao contrário como eu disse dessa gentalha do STF eu tenho que de maneira paciência tem que ter muita paciência irmão quem está falando aqui todo mundo sabe que esse rapaz esse rapaz aqui é bolsonarista mesmo é ele que está falando aí é bolsonarista mesmo o canal dele é de geopolítica todo dia aí bolsonaro 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 todo dia todo dia no canal dele é ele mesmo que está falando aí para ajudar você a entender que o Lula não está morto o Lula não tem uma sósia o Lula ele está vivinho da Silva o Lula acredito eu que nem doente está até mesmo o general Heleno falou isso que o Lula não está nada de doente o Lula é uma pessoa de uma idade avançada uma pessoa de idade avançada tem os seus problemas mas ele não tem nenhum tipo de doença grave nada disso e o mais interessante disso tudo é que quando você pega a nossa vontade de que o Lula não seja presidente com os fatos de que ele desapareceu com os fatos então as pessoas querem acreditar em uma solução milagrosa então não existe então você tio dos whatsapp você tia você minha mãe você minha avó vocês meus amigos não caiam nessa entendeu porque isso é uma manipulação isso é teorias conspiratórias que é muito fácil da gente acreditar porque é bom acreditar numa coisa dessa mas nós sabemos no fundo do fundo que isso não é uma verdade as provas estão aí as provas estão aonde o Lira está sendo envolvido com o Lula você pensa assim mas Fábio como é que pode se o Lula ele fosse uma sósia o Lula morreu é uma sósia e essa sósia ela é tão bem feita que ela engana todo mundo só não engana eu Fábio porque eu sou aquela pessoa do áudio que entendo tudo como é que faria uma sósia tão perfeita e esqueceria de tirar um dedo como que existiria uma sósia tão perfeita que o Lira não iria reconhecê-lo meu Deus do céu porque ele está negociando com o Lira ele está negociando com os deputados e senadores ele está tentando fazer a jogada então vamos despertar vamos abrir os nossos olhos a entender o que realmente está acontecendo e eu não julgo você não vou estar aqui apedrejando você eu estou aqui querendo te informar para que você não caia nessas mentiras que são contadas porque para o meu canal se eu contar as mentiras é muito melhor porque enche de pessoas porque todo mundo quer acreditar em uma solução fácil para um problema tão complexo e seria uma solução você ter o bandido não retornando a cena do crime porque ele já não existe mais mas isso seria uma grande mentira e essa mentira certamente será revelada porque ele já começa a aparecer em todos os lugares então não tem mais como a gente esconder a realidade dos fatos então vamos entender que sim não é verdade as provas estão em todos os lados são coisas que você simplesmente questiona não existe o Lula morto não existe o Lula sósia não existe o Lula clone o que existe é um desespero de cada um de nós o medo de cada um de nós de ter esse bandido de volta à cena do crime esse é o nosso medo e por isso criamos essas ilusões mas que Deus abençoe cada um de nós e que coisas boas aconteçam mas que o Brasil não vire uma Venezuela então Deus abençoe a todos vocês compartilhem rapaz olha aí olha aí veja só veja só irmão veja que eu vou mostrar aqui para vocês veja que eu vou mostrar para vocês ai meu Deus do céu Deus é fiel Deus é fiel viu Deus é fiel Deus é fiel isso aqui é um laudo de lá do hospital sírio-libanês viu sírio-libanês esse aqui é o laudo do hospital sírio-libanês tá certo aqui está o laudo de Lula aqui quando ele recebeu o alto tá vendo sírio-libanês dia 21 de 11 de 2022 esse aqui esse laudo eu consegui lá no UOL vai lá e veja aqui pronto tá bom tá certo olha aqui o que diz boletim Luiz Inácio Lula da Silva né presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem no hospital sírio-libanês para a realização de uma tá certo aqui é para a retirada de leucopracia tá certo da prega vocal esquerda o procedimento mostrou ausência de neopracia tá certo e teve alta hoje às 5h45 e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo aí diz aqui o doutor tal 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 pronto isso é um boletim que saiu do hospital sírio-libanês viu aí quem tiver que é mentira só é ligar para lá e dizer que é mentira agora eu vou dizer assim o cidadão aí Zé do Gás Zé do Gás diz que tinha um laudo da morte do Lulu vocês que são seguidor deles deviam cobrar esse laudo eu estou mostrando o laudo aqui da alta de Lula da alta aí ele faz o que tu manda Zé do Gás lá Zé do Gás que está conhecido no Brasil como o rei das fake news fazer o que mostrar o laudo da morte pronto ele disse que tinha ele disse que tinha e passou para os irmãos todinha numa live que tinha o laudo e agora é questão de consciência sua já que a gente aqui está mentindo você vai fazer o seguinte você vai pedir a ele para ele mostrar o laudo você está me entendendo coisa simples a irmã está aqui viu para as pessoas não está passando por isso aqui porque essas senhoras aqui e eu oro pelas vidas delas eu oro pelas vidas delas que elas não têm culpa elas não têm culpa elas não têm culpa elas não têm culpa jamais eu vou ocupar essas irmãs por causa disso entendeu eu não vou ocupar essas irmãs por causa disso porque a pessoa acredita mesmo a pessoa acredita mesmo entendeu eu não vou ocupar essas irmãs aqui por causa disso olha aqui o que ele passou para essas irmãs e pediu para elas espalhar a informação entendeu pediu para elas passar para frente as informações olha aqui veja isso aqui você está me entendendo o chato é isso aqui lá é pastor Sandro Rocha está dizendo que saiu nesse jornal argentino Larreta News que o Lula está morto o Lula morreu sábado o pastor inclusive o pastor teve lembra da visão que o pastor viu que Deus deu para ele sábado 21 horas o pastor teve a visão e o jornal argentino diz que ele morreu às 21 horas 45 minutos tá que eles estão guardando o corpo segurando o corpo para não estourar a coisa no Brasil e o pastor consultou um advogado quando o presidente eleito morre sem ser diplomado o segundo o vice não assume quem assume é o segundo que ficou em segundo lugar o advogado falou para o pastor então minha irmã vai explodir uma bomba eles estão com o defunto guardado na geladeira desde sábado o pastor ontem falou na live ele diz gente eu não posso ficar divulgando e se for mentira isso do jornal por que que ele não tá aparecendo aqui porque que todos os vídeos dele são antigos as pessoas já comprovaram o cabelo dele tá diferente nesses vídeos que tá aparecendo tudo aquele vídeo do jatinho foi comparado o cabelo dele no jatinho e o cabelo como tava agora nada bate eles estão pondo vídeos antigos pra dizer que ele tá vivo mas fizeram uma reunião de transposição e não tinha ele na foto entendeu eles estão escondendo o corpo tá pro povo não saber mas vai logo vai estourar porque eles não vão poder esconder muito tempo Oi Mary tudo bem quem fugiu foi o Zé Dirceu porque o Lula já tá morto desde sábado né como que surgiu isso né não sei se você chegou a assistir o vídeo todo mas o que aconteceu foi que tem o Twitter desse jornalista argentino investigativo que não é o mesmo jornalista das notícias lá da da fraude é outro outro jornalista e ele publicou isso no Twitter só que não viralizou não não surgiu e aí ontem o pastor Sandro soube dessa notícia foi atrás e confirmou essa notícia inclusive o pastor Sandro fala na live que ele tem até o laudo já já tem em mãos mas ele não pode divulgar nada pronto pronto aí chegou onde eu queria mostra o laudo mesmo mostra o laudo mostra o laudo eu mostrei aqui o laudo da alta dele agora você faz o seguinte mostre o laudo que você disse as irmãzinhas que tinha pelo amor de Deus mostra aí o laudo que você disse as irmãzinhas que você tinha rapaz o laudo o laudo